Oi, oi meus amores! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o dia que eu pintei essa parede aqui Pintei ela de rosa queimado, tá bom? Já tem vídeo aqui no canal de como faz pra chegar nessa cor Vou falar rapidinho que meu marido tá ouvindo música e alto, senão vai me dar direitos autorais Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o dia que eu pintei Bora lá conferir esse vídeo, senão vai me dar direitos autorais Então gente, começando aqui fazendo a misturinha das tintas Se você ainda não viu o vídeo de eu fazendo, essa cor tem aqui no canal Explicando tudo direitinho, a quantidade que eu uso, quantas gotas e tal Então vou tá deixando o link aqui na descrição, tá bom? I didn't come here just so I could watch you make a mess I didn't come here to ugly cry in my favorite dress So what the hell were you thinking then when you kissed your lips? Now I'm kinda glad you did Cause now you adore me Adore me Go on now Adore me Adore me Little did Little did I know She wanted you alone I thought she was all over you But I guess I was wrong I came to the party I laughed at the jokes she made I wish that I had Cause now the joke's on me I didn't come here just so I could watch you make a mess I didn't come here to ugly cry in my favorite dress She thought she could tear us apart When she kissed your lips Oh what a plot twist Cause now you Adore me Adore me Go on now Adore me Adore me Adore me Oh so cruel Oh so cruel Adore me Adore me Adore me You know that I wanna be good for you You know that I wanna be good for you I do But sometimes someone was bad for me Sometimes someone was bad Oh can't you see I'm just being weak I think you know that I care for you I think you know that I care for you I do But sometimes I can't be there for me Sometimes I can't be there baby Can't you see I'm just being me Sometimes we're just colliding And we keep on fighting But we'll be there for you Gente, tá à noite Vocês não vão ter a mesma visão que eu tô tendo Nossa, nem um pouco Deixa eu ligar o flash, peraí Gente, não mudou nada Mas amanhã Deixa eu ver assim Amanhã Durante o dia Eu venho aqui mostrar pra vocês Como é que tá ficando Tá Com a cor que eu quero Só que eu quero dar mais uma mão Tá vendo que aqui tá manchada Ainda que Eu terminei de pintar agora E a minha Parei pra tomar banho Fui levar a minha menina na escola Enfim Aqui já tem duas mãos E aqui tem uma só Mas eu quero passar três demãos Então amanhã eu venho E de manhã mostro a vocês a cor real Porque agora à noite não tá aparecendo a cor real no telefone E... E passo a terceira demão E mostro a vocês como é que ficou depois de três demães Três demãos Três demãos E finalizo o vídeo de... Pintando aqui com vocês, tá Gente, acabou que eu não mostrei pra vocês durante o dia Porque eu vou precisar trocar de aparelho Celular, tá E eu preciso esvaziar esse daqui pra devolver pro dono, gente Então por isso eu não gravei Mas ao decorrer dos vídeos Essa parede aí vai aparecer bastante pra vocês, menino E... Aí eu mostro pra vocês, tá Como que ficou a parede durante o dia Quando eu pegar o outro aparelho celular, tá bom? Então foi esse o vídeo de hoje, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Já tô terminando esse vídeo aqui em outra ocasião Porque a vida tá corrida, gente Muita coisa Gravando bastante pra vocês Graças a Deus Tô conseguindo gravar Tem muita novidade vindo por aí Que eu vou contar aqui pra vocês Calma que eu vou soltando os vídeos aos poucos E é isso Não me abandone Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo